Eu vou falar pra vocês desse colete da marca Dal Pelo. Ele é todo acamorçado. Aqui tem os detalhes, os leves detalhes, assim, do pelinho interno. Então, que ele tem fogo também, aparece fora. Ele tem essa gola que valorizou muito essa peça. Atrás também, então, ele tem uma modelagem mais retinha. Aqui ele tem os bolsinhos nas laterais, com zíperzinho. E dentro do colete, ele é todo ele com pelo. Então, ele é todo ele forrado em pelo. Ele é uma peça super confortável e super quentinha e com certeza vai fazer a diferença no seu look.